Detona Kikê! Taca o dedo no play Kikê! Taca o dedo no play Kikê! Deus aqui agora está, pois estamos a aclamar Orando a pedir, na fé insistir, que ele nos atenderá A falta da prática de amar o próximo como a si mesmo, como manda aquilo Eu sempre digo que pra mim é o resumo do livro sagrado que chamam Bíblia Sagrada Esse livro sagrado é de confiança de tanta gente E eu tenho uma... Devido a ter... eu não li o livro de ponta a ponta Mas devido a tanta gente eu leio trechos e outras coisas E salmos e recebei e lia Nunca peguei a Bíblia e saí lendo, mas li vários trechos, várias histórias Vários acontecimentos da época Que ela diz que foi escrito O que aconteceu, né? Passando pra ali um livro, né? E eu penso na importância disso tudo e acho que o resumo Que eu sei que tem outros livros também Relacionados a fé, esperança E eu acredito que a nossa fé e esperança está exatamente no começo do princípio Onde amar ao próximo como a si mesmo Só que pra você amar ao próximo como a você mesmo Você não se amando, você não pode amar bem o próximo se você não se ama mesmo É uma situação meio de impacto Como amar ao próximo se você não amar a si mesmo? Se você não se ama mesmo Então é um sinal de que você vai fazer besteira com o próximo Vai indignar o próximo, vai puxar briga com o próximo Vai discutir com o próximo Exatamente pelo fato de você não amar a você mesmo Você até pode estar seguindo a lei Amar ao próximo como a mim mesmo Eu não me amo, eu vou desgraçar com ele É por isso que tem bandido e escambau Tem gente que vai pro outro lado, outro ângulo Revoltado na vida Quer matar, estragar, detonar Não se importa com a vida de ninguém Você não quer saber se aquela pessoa Tem uma vida em que muitas vidas estão agregadas a ela Pra poder chegar e destruir com ela Por qualquer motivo banal Até pra uma discussão boa De um momento que não deveria ser motivo de discussão Uma discussão de trânsito Uma rixa entre vizinhos Então entre o marido e a mulher Um bate-papo, um bate-boca Porque mora junto E um acha que é dono do outro E se não for perto de mim eu te mato E puf, mata mesmo E judia Essas atrocidades do amar ao próximo como a ti mesmo Que eu acho o resumo do livro sagrado Partindo desse princípio E me amando Eu também Eu amo as pessoas como eu amo Cada dia mais eu amo mais as pessoas como eu me amo E senti que esse é o veio pra se amar mais a mim mesmo Que eu sinto que quanto mais eu amo as pessoas Independente dos erros que elas têm com elas As virtudes, os defeitos Mais eu sinto tranquilidade por dentro de mim De ter consciência sobre isso O valor de cada pessoa Cada pessoa tem o seu valor, o seu respeito E isso foi crescendo a cada dia Por observação Cada dia eu vou vendo mais que isso na realidade Eu gostaria que muitos tivessem essa realidade Como também sua realidade Já que a gente tem Dizem Desde a vez que eu vi escrito Dizendo Alguém me falou Há muitos anos atrás Não lembro quem Que nós somos três coisas A que a gente Pensa que a gente é A que os outros Pensam que a gente é E a que a gente realmente é Partindo desse princípio Venho amar ao próximo como a ti mesmo Faço a englobação toda E aí chego num ponto de partida Quando a dúvida chega Pra decidir Até que ponto você pode amar ao próximo Quando o próximo Por algum motivo banal qualquer Deseja que você nem exista Você mesmo assim Ainda consegue Com aquele desprezo, desdém Seus motivos quaisquer Orgulho De inveja De ódio banal Muita gente pode ficar com ódio De outra pessoa Só por uma palavra Dizem que é uma palavra Proferida Às vezes é melhor fazer silêncio E não magoa E as verdades ditas Também magoam Se pra uns a verdade dita Pode magoar Naquele momento de ser dita Se a pessoa tomar consciência Depois do que foi dito Naquela verdade O significado daquela verdade dita Ou daquela maneira De dar desculpa Desconto de que aquela pessoa Disse umas verdades De uma maneira não correta Mas disse as verdades O que mais importa Porque todo mundo tem aquele xiliquezinho De ai, fulano falou isso Disse também a crente Poxa, ciclano disse aquilo Poxa, maneira de me Vim falar comigo Dizer essas coisas de mim Ou então me Pedir pra me fazer isso Ou dar um conselho Quem mandou pedir Eu não pedi conselho Eu não pedi dica Tem todo tipo de gente Que aceita ou não as verdades E pensando nas verdades É que eu Estava escrevendo agora Aqui Tentando compor Esse A princípio Um dos versos aqui Que é No país da realidade No país da realidade Foi o título Que eu encontrei A princípio Que eu estou escrevendo agora Pensando sobre esse assunto Na prensa Que está a grande nação Dividida Em um momento De decisão Sobre Quem estará dirigindo A nação É quando eu decidi Qual motorista Colocar no ônibus Que você vai fazer Uma grande viagem Uma viagem de anos Dentro dele Que motorista Suportaria o começo Final da viagem Mesmo com as intercaladas Que tem As paradas Que tem Obrigatórias Mas Qual deles Produziria tanto quanto O erro Que já passou Ou mais do que os outros Se inovaria Se daria continuidade É uma dúvida total Será que tem autonomia Para dar continuidade Vai ter E os outros Que querem tentar Será que tem autonomia Para vencer E por que que brigam Tanto entre si E contam tantos podres Uns dos outros Isso deixa qualquer um Me assistindo Quem assiste a televisão Horário político Toda hora É um Na realidade Estão precisando Decidir Na base De quem acha Mais podre do outro Porque no final Das contas Pelo que se vê A maneira de agir Se prova que Nenhum dos dois Tem capacidade suficiente Para ser um líder De emanação Latino-americano Posso falar desse assunto Como um latino-americano? Igual Pela que eu Sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior No meu país Tem gente abandonada No meu país Tem criança mal amada No meu país Tem segurança variada Tem até lei Que alimenta Quem não sei Se é mesmo Gente esfomeada Sei que muita coisa Boa Meu país tem Terra e mão na obra Meu país tem Riqueza variada Meu país tem Sobra tanta coisa boa Estão doando a mais alguém No meu país Tem tipo de todo jeito Qualquer um que aparece É um suspeito Tem muita gente Furando o final da fila Correndo e jogando a vida Nas mãos de qualquer sujeito Quem recebe uma votão É só papel pra assinar Fica com o tempo de sobra Pra fazer o que quiser Tudo pago e protegido Blindado sem trabalhar Quem for assalariado Tem sonho de chegar lá No meu país Quem quer essa profissão Levante a mão Ter dinheiro e proteção Levante a mão Quem aqui não é ladrão Levante a mão Honestidade é raridade na nação O que mais chama atenção É perna e bunda na TV Cantoria cheia de pornô Fissura Tem cada coisa que aparece Sem querer Tá todo mundo aceitando essa loucura Só não se sente perdido Quem tem fé e esperança Na revira volta Lá no jardim da infância Se tudo anda bagunçado desse jeito É que o rumo da nação Começa pela criança Não sei onde meter o dedo Não sei onde isso vai dar Tô querendo de repente confiar Não sei onde meter o dedo Não sei onde isso vai dar Nessa guerra Eu não sei em quem voltar Não sei onde meter o dedo Não sei onde isso vai dar Nessa guerra Eu não sei em quem voltar Não sei onde meter o dedo Eu não sei em que vai dar Açuga, Kekê Ai, 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 Kekê Ei, ai, 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 av in Obrigado.